A câmera da entrada do hotel flagrou o momento em que os criminosos chegam no estabelecimento. Eles descem do carro e um dos ladrões fica ao lado da porta do motorista, aguardando a volta dos comparsas. Pouco tempo depois, outros dois rapazes saem do carro e entram no comércio. Agora a imagem mostra os bandidos já no interior do hotel. Um deles pula o balcão e vai até a recepcionista, que é rendida. Armado, o criminoso faz a trabalhadora sair do local. Eles ainda abrem uma porta, que fica próxima à câmera de segurança e que dá acesso às piscinas. Em seguida, um terceiro bandido aparece na imagem. Dois deles levam a trabalhadora para outro local, enquanto um fica de olho na movimentação do hotel. E mais um suspeito entra no estabelecimento. Ele vai até o balcão e acessa a porta que ficou aberta. Nisso, o ladrão que estava de olho na recepção deixa o local. O roubo aconteceu em um hotel na Vila Portes, às margens da BR-277. O caso, de acordo com a Polícia Civil, já foi registrado e está sendo investigado. Agora as autoridades fazem buscas na tentativa de localizar os suspeitos. Nós procuramos também a direção do hotel, mas até o fechamento desta reportagem, nenhuma informação sobre o crime e o que os bandidos teriam levado foi repassada. Lamentável. Cada vez que a gente vê uma câmera de monitoramento mostrando a ação desses marginais, faz a gente colocar em xeque a nossa segurança. Como é que nós estamos? Como é que fica? O cidadão que trabalha num hotel como esse, tem a família toda dentro de casa, tem que passar por uma situação dessas. E eles não têm medo de nada, nem de câmera de monitoramento, nem de nada. Falta um trabalho de intensificação, sim, viu? A polícia faz o que pode, mas infelizmente é muito bandido ainda para pouco policial. Tomara que um dia essa realidade mude e nós tenhamos aí a segurança que a nossa fronteira merece, principalmente na região da Vila Portes.